Oi, gente! Vamos começar mais um vídeo por aqui? Gente, tô na minha casa em Ponta Porã, né? É isso. E o que eu tô aprontando aqui, gente? Seguinte, eu tava fazendo um pão sem glúten. Eu sou boa em panificação? Não, gente. Não. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz um pão recheado já, ó, muito tempo. Eu era boa, de repente começou a dar tudo errado as receitas, entendeu? E eu fiquei péssima em panificação, nada dava certo, minhas receitas não davam certo. Porém, meu marido agora tá tendo que se restringir do glúten. Não é que ele não pode comer, mas, tipo assim, tem que ser 80, 20, 80% sem glúten e 20% com glúten. Então, eu tô tentando fazer um pão sem glúten, gente. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu tô fazendo e eu decidi gravar pra vocês poderem ver isso e se der certo. Eu faço a receita aqui pra vocês em outro vídeo e tal. Deixo aqui também aonde que eu vi pra vocês. E a gente consegue compartilhar essa receitinha aí, né? Seguinte, eu já tô fazendo pão. A minha cozinha tá uma confusão, entendeu? Tá assim, ó, de perna pro ar. O meu celular tá colocando bateria. A minha cozinha tá uma bagunça, o meu celular tá colocando bateria. Eu quero fazer um bolo também. Se eu boa com bolo, vocês sabem que não, né? Mas eu tô testando, gente. A vida é feita pra isso. Fé, entendeu? E hoje é o último dia meu aqui em Ponta Purã. Tô voltando pra Casa Pá. E também tem que estudar pra prova, porque sexta-feira eu tenho prova. Hoje é quarta-feira e sexta-feira eu tenho prova de pediatria. Então, a minha vida tá uma loucura. Por que que eu tô fazendo pão e bolo, gente? Porque eu amo meu marido e minha família, né? Então, é sobre. Então, eu quero fazer pra gente poder comer hoje. E depois pra poder ficar aqui pra ele, né? É isso. Então, vamos lá, né? Pra eu mostrar meu pão pra vocês. Se der certo, se não deu. É isso. Aqui, gente, eu já misturei todos os ingredientes de pó, assim, sabe? De pó, de pó mesmo. De pó mesmo. Os ingredientes sólidos. Ah, sei lá. É isso. Os ingredientes sólidos. Fiz que eu sei falar sobre isso, tá? E aí, agora eu vou colocar os ingredientes líquidos, que é ovo, azeite e água. Então, eu vou colocar aqui dentro mesmo e mexer. Então, eu já mexi todos aqui os ingredientes, tá vendo? E vou passar pra essa assadeira aqui, essa forminha que eu comprei ontem, lá no Paraguai. R$10,00 só eu paguei, vocês acreditam? Eu espero que dê certo, porque ela é um pouquinho menor do que falar no vídeo. Na verdade, ela é o mesmo tamanho, só que ela diminui o tamanho, sabe? Assim, ó. Ela diminui aqui, assim. Então, eu espero que dê certo. Entendeu? É isso. Enfim. Pode ser que eu passe uma vergonha, pode ser. Mas é sobre isso, gente. É sobre testar, né? Ah, outra coisa, eu nem tô filmando, assim, passo a passo pra vocês, tipo, ah, eu vou misturar. E filmando, eu misturando, porque eu sei lá que é uma bateria, né? Então, nessas horas que eu tô fazendo, eu coloco pra carregar. Então, é isso. É pra eu poder gravar pra vocês umas coisas legais e diferentes do meu dia a dia. E conseguir fazer, né? É isso. Já coloquei aqui a massa na forma. Gente, eu acho que eu deixei um pouquinho mais durinho do que fala no vídeo, porque mostra no vídeo. Tipo assim, eu poderia ter colocado um pouquinho mais de água. É isso. Mas, não tô querendo tirar essa massa daqui e voltar pra lá e colocar mais um pouco de água. Tô com medo de não dar certo. Eu só acho que talvez fique um pouco mais durinho o pão. Não sei. Tô com medo. Ai, gente, tô com muito medo. Mas eu espero que dê certo no final de tudo, né? Porque daí já facilita muita coisa aqui dentro de casa pra gente poder comer. Porque eu amo pão. Então, um pão sem glúten facilitaria muito, né? Vai ficar descansando. Vou colocar ali na varanda por um... No vídeo fala 25 minutos. Então, com 10 minutos, a gente liga o forno pra pré-aquecer a 180 graus. E espera mais 15 minutos e coloca pra assar. Ele vai... No vídeo diz que ele dobra de tamanho aqui, né? Ele vai chegar até aqui assim, mais ou menos. E aí, coloca pra assar no forno. Então, vamos ver se vai dar certo. Eu tô aqui na minha lavanderia, gente. Tanto que vocês podem ver que minhas roupas estão aqui. Inclusive, elas já estão na hora de tirar. Mas eu coloquei meu pão aqui, ó. Em cima da máquina de lavar roupa. Que é o lugar mais quente daqui de casa nessa parte da tarde, né? Então, eu coloquei aqui. Vamos esperar uns 10 minutinhos. Depois, uns 15 minutinhos. Tem que colocar a alarme aqui. E, enquanto isso, eu vou fazendo o bolo que eu quero fazer, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Eu quebrei meu tripé. É, ontem eu quebrei meu tripé. Então, eu tô sem tripé, gente. Aí, vocês estão na janela, entendeu? Não tá boa a iluminação. Não tá bom o ângulo. Mas é sobre isso. Vou fazer o bolo, né? Meu bolo tá prontinho pra ir no forno. E vocês têm que ver o pão, gente. Que lindo isso aqui. Gente, isso daqui tem que dar certo. Isso não é decepção bem, hein? Olhem o tamanho desse pão, gente. Cresceu super. Olhem só isso daqui. Vamos partir e colocar no forno, né? Vou colocar os dois juntos. Esse daí que eu não sei se vai dar certo, né? Mas, enfim. Eduarda sendo Eduarda, né? Coloquei pão e bolo. Agora é esperar. E orar. Gente, eu não sei como limpar isso, tá? Só pra deixar claro. Eu não sei como limpar isso. Eu já tentei de várias formas. Mas vamos lá. Já começou a dar ruim, né? Meu bolo tá transbordando aqui, ó. E eu fiz aquela técnica de passar do lado água e não funcionou. Tá transbordando. Eu fiquei com medo de isso acontecer mesmo. E agora eu tô com medo de abrir por causa do pão. E tá cheirando queimado aqui tudo já. Vou ter que abrir esse negócio. E agora se der tudo errado. Meu Deus do céu. Pra que que eu fico com esses dois tão junto? Meu pai amado. Deu tudo errado. Gente, eu tirei o pão do forno. Ele não tá igual tá no vídeo. No vídeo da moça, né? Ele não tá. Mas aparentemente tá bom. Eu tô com medo dele solar, assim. Ficar... Ficar soladinho. Ficar pesado, sabe? Porque eu abri várias vezes o forno, né? Então esse tá sendo o meu medo. Mas vamos ver se vai dar certo ou não. O bolo, coitado, né? É sobre. Gente, eu vou desenformar o bolo. E tipo, olha só o tanto que ele fica soltinho. Tá vendo, ó? Não precisa fazer nada. Já tá super soltinho, ó. Então eu vou só virar aqui. Olha só. Colocar aqui. Tá bem quentinho ainda. A forma é antiaderente. Eu ainda untei ela. E vamos ver se vai ficar bom aqui. Vou mostrar pra vocês o resultado do bolo. O que você tá aí, Ana, amor? Esse é o resultado do bolo, ó. Ele afundou, derreteu tudo pra fora. Mas eu mordi uma casquinha aqui, ó. Tá vendo? Eu mordi essa casquinha aqui, assim, ó. E parece ser muito bom. Eu acho que a próxima vez que eu fizer uma forma maior, que essa forma não deu certo, vai ficar bom. Entendeu? Vai valer a pena. E aí... A gente o dedão na cama. E aí é isso. Vamos comer esse... Quero partir o pão. Vou pegar uma faca pra gente poder ver como que vai ficar o pão, tá? Tá bom. Tá, vamos cortar aqui. Deu certo, amor. Parece que ele quis soar, ó. Tá vendo? Mas ainda tá fofinho. Tipo assim, não foi totalmente perdido, sabe? Eu acho que a textura aqui, ó, mais... Sei lá. Fofinho. Não, a textura aqui esquisita, tá vendo? Foi porque eu abri demais o forno. Ou talvez seja porque ele seja muito quente ainda também, sabe? Resumindo. Eu acho, particularmente, que deu certo, sabe? Ó, ficou bem fofo. Esse daqui, pelo que eu vi lá na receita, é por causa da quantidade de ovo, tá? A gente colocou cinco ovos aqui nessa receita, né? Então, por isso fica bem maciozinho assim. Mas vamos ver, né, amor? Você que vai provar aí e ver se vai dar certo. Sim. Ai, a mosca. Ele tá cheia de mosca. É, por conta do bolo queimado. Então, as moscas dominaram a casa aqui, gente. Tá difícil? Vai, amor. Colocar uma manteiguinha pra ele. E aí? Pode ser sincero. Não, tá? Que ficou gostoso, né? Comei pesadinha, massa? Acho que é por conta que eu abri demais o forno, por causa do bolo. O que você achou? Ele ficou mais meio... Parece que tem queijo no meio. Sei lá, porque ele ficou meio... Acho mais denso, né? Assim. Eu não sei explicar. Come. Me filma. A gente tá com a outra luz. Ficou meio soladinho. Ficou meio denso. Mas... Eu acho que é por conta das abrições de forno. Eu acho que não é tanto de ouro também? Não. Não. Não é não. É por conta que eu abri o forno. Eu já sabia que ia ter estragado um pouco a receita. Mas, resumindo a história, gente. Importante é que, tipo assim... Eu vi que vai funcionar, entendeu? E é muito fácil esse pão. É muito fácil. Eu vou fazer outras vezes, né? Da forma mais certa. E aí eu conto depois pra vocês. Aí quem sabe eu trago a receita aqui pra vocês. E é isso. Vamos comer, né, amor? Vamos. Vamos falar das contas. Gente, a gente cortou o pão. Ó. O bolo. A gente cortou o bolo. Tá? Ó. Olha como ele ficou. Ele ficou bem fofinho. Mas ficou soladinho também, tá? Talvez comer quente é melhor do que comer quando tiver frio. Mas... O sabor é muito bom. O sabor é muito bom. E outra coisa. O pão, ele é totalmente sem glúten, tá? Agora, o bolo, ele era pra ser sem glúten. Só que o fermento que eu comprei tinha glúten. O fermento do pão não tinha. E na hora de comprar, né, amor? A gente até viu isso. O fermento. Principalmente do pão. Aí a gente foi no mercado pra comprar o do bolo. Mas aí eu não me atentei pra isso. E aí tinha glúten. Então, tipo assim, nesse bolo, só o fermento tem glúten. Mais nada. Agora no pão, nada. Não tem glúten. E nem lactose. Então, talvez. Talvez. A gente consiga fazer receita sem glúten aqui em casa, né?